mesmo com o tempo fechado com os prédios na frente o sol vai estar lá mesmo com guerras com perdas tão olho pro topo o bloco vai estar lá a dinastia continua e ele pôde biojo pra caralho o turmauro ta passando fome olha o meu irmão uma exceção tu ta aqui de frente tu meu deus ai madrinha o cara louca ta fudido é melhor passar fome do que fazer meia com meu amigo esse é meu trabalho responde ai cumpade vai pra casa do caralho vai pra casa do caralho tu morreu da missa eu como biojo meu passeio do homem comi linguiça vai ligado o bagulho é muito louco só ganha na decorada ta ligado mano você ta com sonha tua mãe comeu o meu saco pensando que era homônega ta ligado isso é um esculante ou tu começa que vem o defende a tua mãe o bagulho é muito sério você é amarela um é ta rubudendo tudo o outro só ganha com panela bagulho é muito sério você é amarela mas põe na linha pra fuder o que é que tem dela ai menor esse é improvisado esse é o merda joine abaixa viga ali meu saco vai pra casa do caralho tu é enviado vai pra casa do caralho você é o merda joine abaixa do caralho você é o merda joine abaixa do caralho você tem que arrumar um o bagulho é muito sério mano tem que arrumar um saco porque sua panela já botou ai menor você é meu freguês eu tenho que arrumar um saco porque ta premendo os dois de uma vez e no supermário você é o bosta do iosso só você pra tirar porque sou gay to pro orote mz to ausente ta ligado que eu to seu rap no presente né não você fica um zé eu faço essa porra mata e põe tudo na fé mas respeito os menor que fazem pra pôr com a mulher sabe não ta goido versus a lei joine a miliano porra não foi a miliês ai meu mano essa parada respeita a minha manha sua é prostituta eu não to falando nada não sai de trás não sai de trás não sai de trás a batalha é com ela a batalha não é comigo sua mãe é igual o pacote da sky vagabundo veja como eu mando um freestyle dentro do mundo porque você é meu inimigo sua mãe é igual o pacote da sky ta batalhando um ponto de vídeo pra seus amigos ta ligado meu parceiro to homicídio o vídeo da tua mãe é igual eu tinha acaba se tu vai ouvir bagulho é doido se liga tu se fudeu não aceita batalhar com comédia que já perdeu tem menor do momento inteiro eu não faço meia com meu amigo tu dormiu paus de azevedo olha só meu irmão e é teu artefato o alien digoliu um saco tu também engoliu um pato ai meu irmão ta ligado maior satisfação não te põe pra casa e parou de vacilação